E aí galera, bom dia, bom dia pessoal Estamos aqui Operando aqui hoje Estamos aqui No município de Achichá, né Alto do Zumbi A operação tá aqui montada A van de apoio tá ali Tirar a câmera aqui pra mostrar pra vocês E pessoal, onde vamos estar com a operação da balança móvel, né Montada aqui Aqui Município de Achichá No Tocantins E aqui é um povoadozinho Que tem Alto do Zumbi E aí a gente está aqui Com a operação montada, né É Unidade de pesagem Fiscalização Das rodovias, né Das TO Estado Tocantins 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 Tocantins